Fim de ano chegou e além do Natal, algumas tradições são mantidas pelos brasileiros nessa época, como é o caso do Amigo Secreto, que ao longo do tempo já ganhou várias outras versões. Mas independente de qual, o importante é participar. E mesmo que seja para comprar só aquela lembrancinha, essa brincadeira gera expectativa até mesmo nos comerciantes, que vêem o momento como uma oportunidade para vender mais. Nessa loja em Sorriso, os itens mais procurados são os calçados e produtos para casa. Já o preço médio que os clientes estão dispostos a gastar é de até R$ 100,00, o mesmo estimado pela Câmara de Dirigentes Logistas do município. A gente viu que o pessoal está procurando bastante calçado. Chinelo é o top 1 de procura, então o pessoal gosta bastante, presentear com chinelo, tem alguns Amigos Secretos que são só chinelos também, né? E também a gente tem algumas aromas para casa, velinhas aromáticas, alguma coisa de sabonete líquido, que é bem legal também para presente, nessa faixa de preço. E aí o pessoal costuma levar esses produtos mesmo. Com o aumento da demanda, também foi preciso prorrogar o prazo para as trocas de produtos. Normalmente a gente tem 10 dias para troca de qualquer presente aqui na loja, e aí a gente estendeu para 30, né? Nesse período, porque como a procura é muito grande, aí o movimento também é bastante, aí às vezes o pessoal demora um pouquinho mais para trocar, né? Então a gente estendeu para 30 dias. A gente espera, pelo menos, faturar ou movimentar o equivalente a 2019. Talvez em alguns segmentos, alguns ramos de atividade, a gente tenha uma leve recuperação aí de 5 a 10% a mais do volume comercializado em 2019. É muito relativo, nós estamos ainda vivendo um problema epidêmico de saúde, que faz com que algumas atividades tenham uma recuperação mais lenta em detrimento de outras. E para quem ainda não comprou o presente do amigo secreto ou as lembranças de Natal para a família, ainda dá tempo. O comércio central de Sorriso está ficando aberto até às 9 horas da noite. Na data que aquece não só o comércio, mas também os corações, essa é a oportunidade para muita gente renovar as esperanças de dias melhores. Obrigado por assistir.